Hoje eu estou direto do coração do centro financeiro e empresarial mais prestigiário de São Paulo, especialmente na Leopoldo Couto de Magalhães, uma das ruas mais valorizadas do país, para te trazer um projeto que acabou de ser entregue. Casa Leopoldo, conheçam comigo a partir de agora. Olá pessoal, Monteiro da Polo Residencial, trazendo hoje para vocês mais um projeto de altíssimo padrão aqui na cidade de São Paulo. E hoje com um convidado especial do meu time, Gustavo, veio me ajudar a apresentar para vocês esse empreendimento. Gustavo, onde nós estamos? Fala Monteiro, primeiramente queria agradecer você pela oportunidade de estar fazendo o vídeo juntos. Meu nome é Gustavo Ferreira, para quem me conhece, trabalho na imobiliária da Polo Residencial, sou do time do Monteiro. Estamos aqui na rua Leopoldo Couto de Magalhães, a rua mais desejada do Itaim. Próximo, Parque do Povo, Parque Birapuera, faça acesso à Avenida Faria Lima, onde temos o Shopping Guatemi e o Shopping JK. Gente, vocês têm ideia do CEP que nós estamos? A Leopoldo Couto de Magalhães é uma das ruas mais valorizadas do país. E hoje nós estamos aqui direto desse empreendimento da Bolsa de Imóveis, que tem mais de 85 anos de história e construiu esse empreendimento, que é o Casa Leopoldo. Nós vamos mostrar para vocês hoje, é um prédio de torre única. São 24 apartamentos, onde nós temos aqui plantas de 335 metros quadrados, com até 4 suítes, depósito privativo e 4 vagas de garagem. É isso mesmo. E, Gustavo, vamos lá. Vamos falar um pouco mais, não só da localização, mas também do empreendimento. A gente tem uma área de lazer que se concentra aqui no térreo e nós vamos abordar tudo nesse vídeo para vocês. Então, agora, eu quero que a gente passeie nesse tour e eu te convido para ficar até o final desse vídeo. E agora, para iniciar esse tour com vocês, no Casa Leopoldo, eu quero citar alguns diferenciais que esse empreendimento oferece. Gente, nós estamos aqui, eu e o Gustavo, no lobby de acesso do empreendimento. Como vocês podem observar, nós temos aqui um projeto de arquitetura de interiores da Patrícia Anastasiades. Então, absolutamente tudo muito moderno, né? Você repara nos acabamentos aqui que esse empreendimento oferece. Como foi feito aqui atrás de mim, todo o revestimento em pedras molhedo. Quando você entra, você já tem muita entrada de iluminação, ventilação natural aqui e muito conforto visual, onde você vê bastante ripado. Para você que quer receber os seus amigos, os seus convidados, os seus familiares nesse projeto aqui. E, obviamente, pensando na questão de segurança, o que nós temos aqui, Gustavo? Isso mesmo, Monteiro. A gente tem aqui na entrada, temos já a portaria blindada. Temos aqui o sistema de clausura para a entrada de pedestre, área social e área de serviço. Quando a gente entra já no lobby, temos um lobby já de 5 metros de altura, com imóveis planejados de primeira qualidade. A maçonaria é impecável. Já temos aqui essa mesa linda. Imagine você, Monteiro, recebendo aqui seus amigos, seus familiares aqui nesse lobby. Sensacional! Temos aqui também uma sala de espera, uma recepção. Caso você não esteja no apartamento, seu amigo chegue e precise te aguardar, ele pode te esperar aqui dentro do condomínio. E, lembrando também, gostaria de dizer que esse condomínio possui vagas de visitantes, que você pode estar recebendo seus convidados aqui dentro mesmo. E, gente, agora a gente vai passear um pouco com vocês nas áreas comuns desse projeto, onde a gente tem uma área para atender as necessidades também da sua família. E lembrando que nós estamos aqui num endereço muito importante de São Paulo, onde você vai poder utilizar de todo o benefício aqui dos bares, dos restaurantes aqui do Itaim, dos clubes. Nós estamos próximos ao Clube Pinheiros. A gente tem acesso muito fácil ao Parque do Povo, ao Parque do Iguarapuera também. E todo esse benefício trazendo para vocês a área de lazer desse empreendimento. Maravilha! E agora, continuando aqui no térreo, o que nós vamos te apresentar é para o seu conforto e para o bem-estar, seu e da sua família também. O que nós temos aqui nas áreas comuns desse projeto? Monteiro, aqui no térreo, nas áreas comuns, temos a brinquedoteca, para você que tem um filho, que ele possa vir se divertir, repleto de brinquedos, jacos sanitários. Temos aqui também, Monteiro, a academia com repleto de aparelhos de primeira linha, assinado pela empresa Life Fitness, aparelhos exclusivos aqui que a gente encontra. Academia com carro-condicionado, pé direito alto, com detalhes de marcenarias, impecável. Temos também uma piscina semi-olímpica, semi-coberta, aquecida, que você pode estar vindo aqui, ter um momento relaxante com seus amigos e convidados. E logo ao fundo, temos uma sauna com vista para essa piscina maravilhosa, que você pode vir aqui, após o nado, descansar numa sauna com a vista dessa. Sensacional! E agora, a gente vai convidar vocês a subirem com a gente e conhecer o apartamento de planta tipo 335 metros quadrados do Casa Leopoldo. Bom, e agora a gente já está aqui, direto no apartamento de 335 metros quadrados, lembrando, um apartamento por andar. Essa unidade aqui possui 4 vagas de garagem, mais depósito privativo. E logo que a gente entra pelo hall privativo, nós temos aqui dois elevadores. Você pode ampliar esse espaço, você vai entrar no apartamento e você tem a possibilidade, né Gustavo, de integrar ainda mais os ambientes. Isso mesmo, Monteiro. Aqui a gente tem um living que você pode estar entregando com a varanda para você ter um ambiente mais amplo, harmonioso. Temos o pé direito alto aqui, de 2,70 metros, que aumenta a luminosidade no apartamento. Você pode estar colocando uma mesa aqui de 12 lugares para estar recebendo os seus convidados. Imagine você estar com eles aqui no jantar, com essa vista maravilhosa. Essa opção da planta são 4 suítes, sendo que a suíte master tem a varanda privativa e o banheiro, senhor e senhora, sendo que temos opções também com 3 suítes. Aqui você está localizado no Coração Financeiro de São Paulo, uma das ruas mais desejadas e procuradas aqui da região, próximo de centros financeiros, comerciais, restaurantes renomados. Temos aqui o Italy, o Nino Custina, temos aqui também o prédio da Google, que é próximo, a Faria Lima, que tem a baleia aqui próximo também, que você tem o escritório. Se você procura qualidade de vida, conforto, modernidade, esse apartamento foi especialmente diferente para você. Você pode estar fazendo tudo a pé, tem centros comerciais, farmácias, padeirias. Sensacional. Com certeza, com certeza. Gente, agora a gente vai mostrar um pouco mais dos detalhes do apartamento. Quero deixar um convite para você. Se você quiser conhecer aqui o empreendimento pessoalmente, envie uma mensagem para mim, envie uma mensagem para o Gustavo. A gente vai te trazer aqui pessoalmente. Vamos continuando aí. Bom, agora a gente está caminhando aqui do corredor para a área íntima, onde nós temos as quatro suítes. A primeira delas, que vocês observam agora, é uma suíte que pode ser ampliada para a sala, como nós já destacamos. A segunda suíte, também com espaço generoso, e nós temos todos os banheiros com ventilação e iluminação natural. A terceira suíte, como vocês vão ver agora nas imagens. Reparem só também no cachilho, que traz muita iluminação para dentro do apartamento. E nós temos também toda a área da cozinha e da área de serviço, com dependência de funcionários, se você tem funcionário que dorme, ou você pode utilizar uma dispensa, enfim. E aqui o corredor da passagem íntima, né? Nós temos esse corredor que dá acesso aqui para a área íntima do apartamento. E agora nós chegamos no principal, da suíte master. Uma tela em branco, Gustavo. Isso mesmo, Monteiro. É tão desejada a suíte master que você tem aqui, totalmente ampla. Tem um espaço, você pode fazer um cloche bastante aconchegante aqui. Temos dois banheiros, o banheiro senhor e senhora, que você pode estar dividindo com a sua companheira. E essa suíte tem uma varanda privativa, com a vista que você tem aqui para o Centro Financeiro de São Paulo, que é a Avenida Faria Lima. Exatamente. Vocês ouviram aqui em cima o helicóptero, né? Então a gente está, obviamente, no Centro Financeiro da cidade de São Paulo, no coração, onde nós temos, é pujante, né? Aqui está concentrado no raio de um quilômetro o PIB do país. Então, se você quiser conhecer esse apartamento, esse empreendimento pessoalmente, eu trago você aqui, desde que você nos envie uma mensagem. Já faço novamente mais um convite. E nós vamos ficando por aqui. Gustavo, prazer, Monteiro. Muito obrigado pela oportunidade. E até o próximo vídeo. Até.